Na última sexta-feira, dia 30 de março de 2018, o mototaxista Ivanildo Leite Cavalho, que residia no bairro Queola Sarney, no município de Pineiro, na região da Baixada Maranhense, teve sua vida ceifada durante uma corrida fatal. O crime de latrocínio, o roubo seguido de morte, aconteceu na Vila Zé Arlindo, no período noturno, onde levaram sua moto, celular e outros pertences, inclusive a própria vida do mototaxista. Nesta terça-feira, dia 3, uma manifestação foi realizada para chamar a atenção das autoridades para mais este caso, pois em pouco mais de um ano, este já é o oitavo mototaxista que perde a vida tentando sustentar sua família em Pineiro. Todos nós sabemos o quanto é difícil trabalhar de mototaxi. A gente carrega pessoas e às vezes não sabe quem é, nem o pensamento que elas têm. A gente sabe que amanhã pode ocorrer a qualquer um da gente. Por isso a gente se uniu hoje para vir para as ruas, se clamar, pedir proteção e pedir o apoio da justiça. Para que a gente possa permanecer com a nossa família, voltar para o sede de nossa família todos os dias, com o pão, mas também com a certeza de que a gente conseguiu voltar para a nossa casa. Nem mesmo as fortes chuvas que caíam no horário marcado para o evento, impediu parte da sociedade de ganhar as ruas e gritar por justiça. Nada justifica trazer meu irmão de volta, mas o que a gente está nesse momento é clamando, é pedindo porque a gente vê todos os dias os pais de família que saem para a rua para trabalhar e voltam a morrer. Como aconteceu com meu irmão, nossa família está acabada, está acabada por conta de uma brutalidade, por conta de um assassino, de um monstro que sai para tomar o bem do ser humano que está na rua para ganhar seu pão de cada dia. Essa é a nossa revolta. Nós queremos uma justiça, nós não vamos ficar lá. E quando nós não fizesse bandido o preço, pagando o que ele fez com meu irmão. Meu irmão não era bandido, ele era trabalhador, homem honesto, muito novo, com muitos sonhos, acertado. Todos os setores da segurança do município receberam a visita dos familiares. O bom nosso de casamento, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos defundiu. O promotor Jorge Luiz, da 2ª Promotoria de Justiça do município, falou sobre mais este crime em Pinheiro e pediu que a sociedade colabore denunciando os criminosos. No primeiro momento, o fato delitoso está sob apuração da polícia civil. Ocorrido um fato, a polícia civil assume as investigações, ela deve colher provas, ela tem o prazo, não tendo ninguém preso, até onde eu sei, não ninguém foi preso, ela tem o prazo de 30 dias para concluir essa investigação. Eventualmente, se houver um pedido de prisão de algum suposto autor do fato, esse prazo se reduz para 15 dias. Concluída a investigação, ela é encaminhada para a Justiça, que encaminha para um dos promotores. Aqui nós somos dois. E, havendo as provas, se realmente se colherem provas concretas, nós vamos iniciar uma ação penal. A gente tem sempre aquele cuidado de estar sempre em contato com a delegacia para verificar o que está sendo feito. E, a partir da vinda dos familiares aqui nessa manifestação, nós vamos fazer algumas anotações e sugerir, já desde o início, em paralelo ao delegado, que adote algumas providências. A gente torce para que realmente haja testemunhas e que as testemunhas que tenham visto ou que saibam alguma coisa se disponham a depor. Porque a gente tem um problema sério, infelizmente, que as testemunhas normalmente são testemunhas fora do processo. Ou seja, as pessoas às vezes sabem do fato, mas até por uma questão de receio, de temor, elas falam em todas as rodas sociais, em locais, mas não tem aquela coragem de ir até a delegacia para prestar um depoimento ou ir até o foro para prestar um depoimento. O promotor ainda deixa claro que é necessário um reaparelhamento no sistema de segurança pública do Maranhão. A nossa segurança, como um todo, ela precisa ser reformulada a nível estadual, a nível federal e a nível municipal. É preciso repensar essa segurança. É preciso repensar a segurança no aspecto geral, onde a União, o Estado e o município, todos tenham essa obrigação de promover a segurança pública. Hoje a segurança pública é dever só do Estado. Os municípios não possuem uma segurança própria. As guardas municipais não estão destinadas a esse fim. Então é preciso, e isso tem que ser discutido urgentemente a nível de Brasil, de se aparelhar todos os municípios e os Estados, também com suas respectivas polícias, de alguma forma, com seus respectivos aparelhos de segurança. Porque não tem como trabalhar com essa violência exacerbada se o Estado não se aparelhar. E aí você sabe que do outro lado, fundamentalmente, quem está é o traficante de drogas. O delegado Shaolin é o responsável pelas investigações e garante estar bem empenhado para elucidar o mais rápido possível mais essa tragédia. Desde o dia que aconteceu, estamos atrás desse elemento. Eu até digo, se o povo cooperasse mais, a gente já tinha aprendido. Porque já houve rumores que depois do crime, esse cara estava num local lá bebendo, todo melado de sangue, crescendo, né? Porque era o tal, entendeu? Então a pessoa que viu, devia vir contar dele na hora avisar para a polícia, entendeu? Mas já estão investigando, já tem os indícios de autoria, tá certo? Que não tenho dúvida, né? Estamos investigando a participação de um terceiro, né? De um terceiro. Logo, logo vamos dar a resposta. O inquérito está sendo encaminhado, né? Estamos sendo providenciados, estamos trabalhando em cima, né? Estou colhendo todo o que é testemunho, né? Para poder fazer um inquérito, nenhum pedido de prisão consistente, né? Para não dar brecha para que esse elemento seja logo solto. O que a população pinheirense quer apenas é o direito de ver um ente seu sair para trabalhar e voltar para casa vivo e seguro. A gente vem mostrar hoje a nossa indignação com esse crime que ocorreu com o nosso povo, o Botax, sobre o trabalho aqui para sustentar a sua família. Infelizmente, uma vítima saifada. A gente pacificamente vem à rua, se clamar por justiça, clamar por essa família, unirmos essa família que sente hoje essa perca e pedir às autoridades que alguém tome uma providência. A gente precisa trabalhar, a gente precisa voltar às nossas casas, a gente precisa abraçar os nossos filhos. E o que a gente faz de autoridade aqui é trabalhar. Queremos justiça e nós não vamos calar, porque hoje é só com nós. Ele está calado, porque infelizmente ele está morto, mas a família está aqui para cuidar, na chuva, no sol, no que for preciso. Nós queremos justiça. É por uma justiça, é por um pedido de segurança pública, onde nós possamos sair das nossas casas, que possam adquirir o dinheiro e voltar para as suas famílias de C&A juntamente com as suas famílias.